Música Presidente do STJ autoriza a retomada das obras de transposição do Rio São Francisco. O contrato referente ao eixo norte da transposição do Rio São Francisco estava suspenso por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendendo o requerimento de um consórcio de empreiteiras que foi considerado inabilitado para atuar nas obras. A Advocacia-Geral da União entrou com um pedido de suspensão de segurança no STJ contra a decisão do TRF1. A AGU argumentou que a obra suspensa tem como objetivo abastecer parte da região nordeste e que a paralisação afetaria o abastecimento de água em várias cidades. Ao aceitar o pedido, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que manter a decisão que suspendeu a execução do trecho final da obra provocaria elevados custos sociais e econômicos, afrontaria o interesse público e ensejaria grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas.